A CIDADE NO BRASIL Quando minha avó trabalhava no seringal para os patrões, a gente não podia falar a nossa língua nem praticar as nossas festas. No tempo do meu pai, nossos professores começaram a pesquisar nossa cultura. Hoje a gente tem liberdade de viver como Huni Kwi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL